Olá meninos, meninos, quem bem? Eu sou a Maria Clara Eu sou o Anderson Eu sou o Brunão E eu sou a vovó Rosa Uau De volta no canal É isso aí, vovó, vovó, vovó E no vídeo de hoje vai ser Limão ou nada A produção vai fazer perguntas De verdadeiro Ou falso Serão dez perguntas, ela já falou Que o tema vai ser natureza Quem acertar, nada Quem errar, limão Por isso que vai ser limão ou nada Limão na boca Bem azedo Eu vou acertar E não vou ganhar nenhum limão Eu também não E a produção vai fazer a pergunta E vai ser um, dois, três e mostra Um, dois, três e tchau É sem pesar, só chute Não, chute não Vamos acertar tudo E vocês Acerte se inscrevendo no nosso canal Deixando o maior like E ativando o sininho E ativando o sininho das noificações Vai produção E vem com a gente A gestação dos cavalos marinhos A gestação dos cavalos marinhos é feita pelos machos Verdadeiro ou falso? Malandre Verdadeira Verdadeira Eu falei É de verdadeira Está muito novo Eu chutei Eu chutei No acasalamento As fêmeas transferem os ovos para o macho E ele libera e fecunda os ovos Cerca de dois meses depois Ele dá a luz Oh, louco Cavalo marinho Vamos lá, hein? Vai Eu tenho que dar a pergunta Por causa do tamanho As girafas ficam o tempo todo em pé E só se deitam quando vão dar a luz Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Eu fui falso Falso Toma 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 As girafas tiram pequenas sonecas ao longo do dia E quando vão dar a luz elas ficam em pé mesmo Então os filhotes nascem e já despencam de cerca de dois metros e meio de aula Toma limão Toma limão Toma limão Toma limão Toma limão Você espreme na marinha e eu espreme na vó É, vai Não Abra a vó Abra a vó Abra a vó Vai 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 A criatura aqui Vai 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 Amiga Tira Tira aqui essa amiga Os ornitorrincos são os únicos mamíferos venenosos que se tem notícia Apesar de serem raros existem outros mamíferos que produzem veneno Eu não vi isso na vó Eu tudei Você na vó Eu tudei Que perdoe! Que perdoe! Que perdoe! Que perdoe! Eu não tomei nenhuma até agora! Está ganhando! Os louvadeus são capazes de capturar aranhas, lagartos e até ratos. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Todo mundo acertou? Os louvadeus são insetos conhecidos pela sua extrema inteligência e por serem predadores vorazes. Nossa! Não tem cação! Está assim? Vai! Eu vou ganhar! Por enquanto bota! Eu estou ganhando! Vai! Apesar de serem os mais famosos, os morcegos não são os únicos mamíferos capazes de voar. Verdadeiro ou falso? Falso! Falso! Aaaaah! Quem é o verdadeiro? Avalia! Avalia! Tantinho! A zoeira está perdendo! A zoeira! Os morcegos são sim os únicos mamíferos voadores. É porque eu não sabia que você estava no falso do verdadeiro e eu só coloquei! Ai! Fecha os olhos! Aaaaah! verdadeiro ou falso? Verdadeiro! Verdadeiro! Aaaaah! Aaaaaah! Avalia! 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 Mamãão! Ava! Avalia! Avalia! A arraia da água, não é? As arraias da espécie Mobula monkiana, também são chamadas de arraias voadoras, porque elas conseguem dar saltos belíssimos para fora da água, chegando até 3 metros de altura. A arraia da espécie, a arraia da espécie, vai lá, vai lá, aperta tudo o limão. A Maria, é bom também? Ah moleque! Piripi! Tudo meu que eu sou o rei do jogo! Eu estou ganhando, vamos lá produção! Os beija-flores são excelentes voadores, mas também conseguem usar suas patas para caminhar no solo. Verdadeiro ou falso? Falso! Eu tinha certeza que tinha visto o beija-flor andando! Eu acho que eu já fui campeão! Eu tinha certeza! Eu já vi! Vamos dar uma olhada nos dois! As patinhas dos beija-flores são tão pequenas que impossibilitam que eles as usem para caminhar. Eles são capazes de se empoleirar e até deslizar um pouquinho para os lados, mas andar não é uma opção. É, eu vou dar uma seca que você me roubou, vem Bok Jo! Ah, você? Não, vai estar longe! Não, vai estar nada! Olha só, olha! O puro suco do limão! É muito exagerado! É lógico, limão faz bem para a saúde! Vai Bok Jo! Lá na voz! Lembrando que aqui tem um pé de limão, então... Olha, limão até amanhã! Limão hoje, limão amanhã, limão sempre! Trocentes pés de limão aqui! Boa zoeira e pés de limão! Meca! A história! Boa zoeira e pés de limão! Vai! Vai na produção que eu estou demais! Só nenhuma! Bora lá, bora lá! Boa zoeira e pés de limão! Vamos lá! Um bicho preguiça possui mais vértebras cervicais que um elefante ou uma girafa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Eu não sei porque a vértebra é verdadeira! Eu não sei porque a vértebra é verdadeira! Todos os mamíferos, do ratinho até o elefante, passando pela girafa e pela baleia, possuem o mesmo número de vértebras. Sete! Quem foge dessa regra são os bichos preguiça que possuem 10 vértebras. Eu não sei porque é isso mesmo! Quer um limãozinho? Quer ouvir? Olha o limãozinho! Pouquinho! Pouquinho! Tem que estudar! A vida não é essa! A vida não é essa! A vida não é essa! Os golfinhos usam as toxinas liberadas pelos baiacus para ficarem doidões! Os golfinhos usam as toxinas liberadas pelos baiacus para ficarem doidões! Os golfinhos usam as toxinas! keitragagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagaga Ai, gente, deu banho de limão. Dei um banho de limão. Isso sim é um banho de limão. Fala lá dos golfinhos doidão, por favor. Cientistas australianos observaram que alguns golfinhos jovens gostam de mastigar baiacus. Inclusive ficam repassando o coitado do peixe uns para os outros. Isso acontece porque a toxina liberada pelos baiacus age de forma diferente no corpo dos golfinhos. Ao invés de machucá-los ou matá-los, as toxinas deixam os golfinhos bem doidões. E eles adoram. E vocês, gostaram do vídeo? Verdadeiro. Pode se inscrever no canal? Verdadeiro. Pode deixar seu like? Verdadeiro. Pode continuar o sininho das notificações? Verdadeiro. Vamos rumo a um milhão? Verdadeiro. E esse foi o vídeo e a gente ama vocês? Verdadeiro. E vocês vão estar nos próximos vídeos? Verdadeiro. Tchau. Tchau.